Uma excelente tarde para você que está acompanhando o jornal UPNews desta terça-feira. A equipe se encontra aqui na Pai, onde acontece mais uma feira já tradicional, hein? A feira que acontece pelo menos uma vez por mês. O recadinho fica estampado sempre na porta de entrada aqui, onde acontece a feira. Olha, e aqui nesta feira você pode encontrar aí roupas, calçados, bijuterias. Entra ali aqui, tem berço, tem alguns brinquedos, tem carrinho de bebê, enfim, né? Tudo com um precinho bastante pequeno para estar ajudando a comunidade, né? O pessoal aí que quer comprar produtos com um preço bastante acessível, realmente a feira oferece muita coisa, hein? Olha só, desde roupas, né? Para toda a família, você chega aqui e escolhe, né? Você pode estar escolhendo aí a sua preferida, desde calça jeans, tem shorts, camisetas. E olha só, o precinho, como eu já tinha colocado, roupa feminina, R$ 2,00 a peça nesta banca. Olha aqui, roupa masculina, R$ 2,00 também a peça. Ou seja, o valor é bastante atrativo, né? E aqui você encontra também outras utilidades, olha só, tem também material para você que está aí construindo a sua casa e precisa aí, ó, de luminárias. Aqui você encontra também uma grande variedade, olha só, bastante variedade também. Vou pedir para que a Suzana me acompanhe um pouco aqui. Olha aqui, tem alguns aparelhos aqui, computadores, né? Com preços também acessíveis. Ali no cartaz, ali, tem um recadinho, olha lá, ó, edredom, R$ 5,00, cobertor, R$ 4,00, lençol, R$ 1,00 somente, fronha, R$ 0,50 e tapete, R$ 1,00. Realmente, né? É bastante acessível aqui, ó, tem calçados aqui já. Tênis, gente, olha aqui, ó, tênis novinho, olha aqui, ó, somente R$ 15,00, viu? Olha aqui, a feira que acontece nesta terça-feira, vai até às 11 horas da manhã, olha aqui, Suzana, olha o valor aqui, ó, aqui já está dizendo aqui, ó, R$ 15,00, olha aqui, ó, tem uma grande quantidade aqui, pessoal, que veio nesta manhã de terça-feira, eles aproveitaram realmente aí, né, produtos aí com preços bastante acessíveis. Olha só, essa banca aqui, ó, tem aí, né, bastante calçados femininos, com precinho bastante atrativo, olha aqui, ó, calçados nesta banca aqui, ó, R$ 2,00 e R$ 1,00, pode escolher, fica à vontade, né, esta feira que acontece nesta manhã de terça-feira e aqueles que passaram por aqui puderam aproveitar realmente, né, olha a quantia de roupa que tem aqui para poder escolher. A próxima feira acontece no mês que vem, com uma data, né, que será escolhida e colocada num cartaz que fica já na porta de entrada e assim você acaba ajudando, né, a APAI desta forma, contribuindo com o que você compra. Olha, as imagens são da nossa repórter cinematográfica, Suzana Novaes, repórter Adriano Grânima, voltamos ao jornal UP News.